...proversa, né, que causou aquele tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, porque falou sobre a mulher dele... Everybody hated Chris! Todo mundo odeia o Chris, então... Mas, justamente, foi essa cena que causou muito... Viralizou, na verdade, porque ele foi lá e não gostou da piada que ele fez com a esposa dele. O Will, ó, pra ser sincera, eu não tava entendendo se era verdade ou se era mentira. Na hora, né, na hora, todo mundo achava que era fake, que era uma coisa encenada. Mas, ó, ele mudou a fisionomia, gente, ó, ele mudou de fisionomia. É, justamente, olha lá a cara da Lumpita Nyong'o lá atrás olhando pra ele. Olha a Lumpita, eu acho que ela ficou assim, como é, essa encenação é coisa... Olha ele, ficou assim, um sorriso amarelo. Porque o Chris Rock, ó, toda hora ficava sorrindo, nem um momento ele fez uma cara, assim, de surpresa, cantava. Mas, ó, mas ele também permaneceu, né? É, o Denzel Washington foi acalmar o Will Smith, realmente, assim, pra... Porque ele tava muito, viu, que não era uma coisa fake, realmente, foi aquela emoção. Porque o problema dela é uma... É uma péssia. Exatamente, então, não é uma coisa pra se fazer piada, assim, as pessoas... Ele, simplesmente, como marido, eu acho que nenhum marido iria gostar de alguém fazer piada com a sua própria esposa. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, foi uma coisa que não deveria ter acontecido, claro, mas... Vamos ver aí. Eu acho que não se conseguiu... Não se segurou, né? Não se segurou, justamente. E, diante disso, vários memes surgiram na internet e, assim, um que eu achei assim, será que o seu homem faria isso por você? Daria um tapa na cara de alguém. Mas muita gente criticou a atitude do Will Smith, né? Sim, sim, muita gente ainda... Ele está até, infelizmente, correndo risco de perder a estatueta, porque ele ultrapassou aí os limites, né, gente? Mas vamos esperar aí, cenas do próximo capítulo. Mas mesmo ele dando esse bufetão na cara do Chris, ele levou o Oscar. Ele levou o Oscar por Kim Richard criando campeãs, né? Eu assisti um filme realmente sensacional. O roteiro é belíssimo também. Belíssimo, é uma história verídica, né? Então, você, realmente, quando vê aquelas tenistas lá, elas... Você vê que aquela história não foi de graça, né? Viajando no avião, eu assisti o filme, foi muito inspirador, assim, acabou de chegar no Brasil assistindo um filme, assim, tão maravilhoso, inspirador no avião, assim. É verdade. E, assim, ele se emocionou muito durante o discurso dele. O discurso dele foi falando sobre amor, né, gente? Trazendo o amor, eu acho isso super bom da gente falar, porque realmente o amor é que faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais leve. Eu acho que deu até uma cutucada de novo aí no Chris Rock, porque ele fez um comentário, assim, totalmente sem amor, né? Uma brincadeira, assim, sem saber realmente o que estava acontecendo junto com a mulher dele. Mas, ganhou, eu acho, realmente uma transformação, o King Richard, quem ainda não assistiu, pode ter a oportunidade de assistir, que realmente ele é uma transformação, ele é massa. Eu sou fã do Will, gente, não vou mentir pra vocês, sou fã dele, porque ele começou, assim, como um comediante, e todo mundo dizendo que ele não era capaz, que ele nunca seria capaz de ser um protagonista em filmes de ação, ou filmes de drama, ou contando a história, e ele já passou por todas as filmes que a gente pode imaginar. Como A Procura da Felicidade, não são filmes, são filmes, assim, que causam, assim, um impacto. Você assiste aquele filme, A Procura da Felicidade, você já sai inspirado pra lutar pelas coisas que você realmente acredita, né? Will é Will, desculpa aí, viu, gente? Bom,